Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu quero falar com você que tem imobiliária ou você que é corretor de negócios e está com dificuldade de vender os seus imóveis. Você pode fazer uma parceria com a Construtora União, que tem sites de divulgação com alta escala e grande alcance de pessoas. Ou até mesmo com você que tem um apartamento, casa, sítio, chacra e tem dificuldade de vender esses itens, por não ter visualização ou não saber em que nicho anunciar, a Construtora União como setor de terceiros vai ajudar você a conseguir o seu cliente. Então a gente pede para que você entre em contato com esses números que estão abaixo. Nós contamos com o time completo para gravar, filmar, editar, falar sobre as informações do seu imóvel, seja ele galpão, casa, sítio, área, de qualquer performance. A Construtora União vai ajudar e auxiliar você postando nas mídias sociais e também todos os sites que trabalham com esse tipo de produto. Eu aguardo o seu contato para que a gente possa vender o quanto antes esse imóvel. Construtora União, você sonha, nós religiões.